Fala galera, acho que é a antena área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E dessa vez galera, já vou começar aqui desejando a todos um Feliz Natal, meu amigo, Feliz Natal, dia 25 né cara Tamo junto aí galera, e pra comemorar é claro, vou estar trazendo aqui análise do novo personagem de Natal O Aisin de Natal galera, 2022, então a gente vai estar testando aqui esse personagem, falando um pouquinho sobre ele Beleza? Mas antes é claro, deixa aquele likezão, não custa nada, ele ajuda o canal a crescer assim pra caramba galera Então deixa o likezão, se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra não perder nenhuma novidade, beleza? Tamo junto, vamos partir aqui já pra análise dele, como vocês podem ver, ele é um personagem UR, obviamente Os personagens de eventos sempre são UR, e temos aqui também o personagem Pássaro galera, Pássaro de Ataque, é isso mesmo Então vamos começar com a especialidade dele, reduz os atributos do inimigo e aumenta seus próprios atributos e o dano É uma especialidade bem longa pra falar a verdade né, mas bem interessante, além dele reduzir os atributos do inimigo Ele aumenta os próprios atributos e o dano, lembrando que ele é um personagem galera de ataque, vamos ver isso aqui também Aqui galera, a gente começa com chance de crítico e taxa de dano, muito bom Isso aqui ficou muito bom galera, também aqui bem, tipo assim, totalmente dividido entre duas opções apenas Taxa de dano que é muito importante e a chance de crítico que é também uma parada muito importante Nos laços galera, nada de difícil, temos o primeiro Aizen, Kim e Towson, primeiro é um aqui E o próprio de natal, então não tem nada de difícil, super fácil aí, temos aqui ó Suavidade da Água Corrente e Manual de Malhação, beleza? Voltando para cá, a constelação dele galera, aumenta as taxas de crítico e resistência crítico de todos os personagens na arena em Guerra de Empates Tanto o Ítico quanto o Aizen vieram com constelações maravilhosas, parece que não saia Constelações muito boas mesmo, cara, muito boas, só que claro, a gente sabe que é difícil para constelação Mas pelo menos três estrelas aí e liberar a constelação já é alguma coisa Já o Espírito Marcial, o ataque de todos os personagens de ataque aumenta, ou seja, ele aumenta o próprio ataque, né? Ele também é interessante, mas aumenta em todos os personagens de ataque também Bem bacana, vamos dar uma olhadinha aqui, vou fazer uma comparação entre os atributos de um e do outro Temos aqui ó, de vida 5.292, o Ítico aqui tem 7.210 O ataque 956, 724, defesa 285 e 206 Então você vê que realmente ele é bem puxado, bem mais puxado aqui para a parte do ataque, cara Já a vida e defesa dá aquela reduzida, né? Sabe como é que é? Tem que dar aquela equilibrada Vamos agora para as habilidades, cara, no final, depois que eu ler isso aqui tudo Eu vou estar dando minha opinião para vocês e falando, cara, é, na minha opinião Eu acho que vale a pena ou acho que não vale a pena, tá? Isso aí tudo vai depender das habilidades que a gente for verificar aqui Primeira habilidade, combo, galera, um combo bem longo, vamos lá Causa dano ao inimigo se a vida atual do alvo de ataque for menor que a vida atual de Aizen Ou seja, se ele tiver menos vida que o Aizen Ele vai restaurar 250 de fúria para si mesmo Interessante, galera, muito interessante Se a vida atual do alvo de ataque for maior ou igual a vida do Aizen, né? Causa 60% de dano extra Então vamos lá Não importa qual seja a vida do personagem Ele vai ter algum efeito aí benéfico Se ele tiver mais vidas, você vai recuperar aí fúria Se você tiver menos vida, você vai causar mais dano Bacana Gostei, um combo interessante para um personagem de ataque Aqui, obviamente, abrimoramento de ataque, né? E vamos para o seu especial Luz de Natal, galera Causa dano a todos os inimigos, assim como o Itico Ataca em área, beleza? Antes de atacar Preste atenção nesse detalhe, galera Muito importante Um detalhe muito importante Vamos lá Antes de atacar Reduz o ataque e a defesa de cada alvo do ataque Em 10% Beleza? Antes de atacar Ou seja, quando ele atacar O alvo já vai ter aí, ó Menos 10% de ataque E menos 10% de defesa Vamos lá Para cada alvo afetado Ou seja, se for no começo aí Vão ser 6 Antes do ataque Antes do ataque Também aumenta o ataque e a defesa de Aizen De Natal em 10% Ou seja, é o que está dizendo aqui na especialidade dele Ele reduz os atributos do inimigo E aumenta os seus próprios atributos Baseado nesta habilidade Tá? Aqui no especial Bem bacana Com o máximo de 50% de aumento Ou seja, basta ter 5 personagens Que ele alcança o máximo Durante uma rodada, tá? Mas é interessante porque Isso aqui, galera Ele ganha antes do ataque Se fosse depois de uma rodada Não seria tão interessante Mas como é antes Você vai ter todos os bons aí Neste primeiro ataque Vamos dizer assim Depois a arma aqui, ó Após o despertar Se esta habilidade causar um dano extra Pera aí, vamos lá Após o despertar Esta habilidade Causa um dano extra De 60% Ao alvo inimigo De maior ataque Isso aqui, né Um pouquinho o Kazechin, né O Kazechin Ele tem essa habilidade também De focar Num personagem aí Só que aqui, galera Ele vai estar atacando todo mundo E causando um pequeno aí Mais considerável Dano extra Assim No personagem de maior ataque Tentando forçar O personagem de maior ataque Do inimigo A morrer Ah, isso aqui é fenomenal? Não é, galera Não é fenomenal, tá? Até porque A gente sabe muito bem Que temos a Nemo Temos outros personagens Que vão salvar É... Tipo assim Vão salvar tranquilamente, cara Um Zangueto Nemo Não vai deixar o cara morrer Mas Não deixa de ser interessante Vamos para a passiva Para ver se chama atenção Memórias de Natal A taxa de dano de Aizen Aumenta Então temos aqui um aumento De taxa de dano de 8% Razoável Para cada alvo atacado Para cada alvo atacado Aizen de Natal Ganha uma marca Beleza A cada alvo atacado A cada marca Aumenta o ataque E a taxa de recuperação E a taxa de recuperação De fúria Presta muita atenção Na taxa de recuperação De fúria Que é melhor do que o ataque Tá? Vamos lá Em 3% Vamos dizer que ele é do especial No início São 6 vezes 3 Já comecei com 18% Beleza? Sendo que vai até 20% Ou seja, vai até 60% De recuperação de fúria E mais 60% de ataque Beleza? Que não podem ser dissipados Agora está vindo tudo assim Vamos continuar aqui Quando o Aizen de Natal Está quase morrendo Eu entendo quase morrendo Como alcançar O número 1 de vida Vamos lá Consome Metade das suas marcas Ou seja, se ele estiver com 20% Vai para 10% Se estiver com 2% Vai para 1% Mas beleza Metade das suas marcas Arredondando para cima Tá? E restaura 50% Do seu limite de vida Esse efeito Só desencadeia Uma vez em batalha Essa habilidade Não é ter vigor No reforço Faz sentido Galera Eu gostei dessa habilidade dele A passiva dele É o que mais Me chamou a atenção O especial É legalzinho É bacana Mas a passiva dele Realmente Chama bastante atenção Principalmente Pela recuperação de fúria E também aqui Essa parte De não morrer Funciona mais ou menos Galera Como o Mayuri Tá? Vou mostrar para vocês aqui É uma habilidade Tipo do Mayuri Realmente Aqui a passiva Também do Mayuri Tá? Quando a vida do Mayuri Crouch Igual a 0 Fica imune A todos os danos Restantes E recupera a vida Tá? Só que no caso aqui Ele não Especifica Galera A vida exata Tá? Você nota aqui Que ele fala que Vamos lá Quando está quase morrendo Galera Se quase morrendo Eu entendo Que seja um 1 Diferente do Mayuri O Mayuri pode chegar a 0 Chegou a 0 Ele recupera a vida O Aizen É quando Está quase morrendo Beleza? Metade das suas marcas É... Consumido Restaura 50% Do mito de vida Esse é feito Só de cadeia Uma vez na batalha Agora a questão Se ele conserver 20 marcas Ele consumir 10 Marcas Será que eu posso Conseguir as outras 10 marcas? Porque ele pode Obter até 20 marcas Mas ele não diz Que eu não posso Obter Tipo assim Se eu perder 10 Se eu não posso Obter depois Tá? Isso aí não fica Bem especificado Mas acredito que não Eu acredito que não Depois que ele perder Aí Ele não vai conseguir Mais marcas Porém Galera Você sabe Como é que é Pode ser que aconteça De ele continuar Subindo marca Até voltar aos 20 O que eu acho Que seria o justo Tá? Eu acho que seria o justo Ele der uma nerfada Zinha nele Porque ele ia morrer Ou não morreu Recupera metade da vida E metade das marcas Ali pra poder ficar Mais ou menos Mas é um personagem Interessante Por ser Pássaro Tá? Aí a gente cai aqui Naquela brincadeira De fazer Comparações Beleza? Então vamos começar Com pequenas Mas simples Comparações De personagens Que nós temos Hoje Galera Que disponíveis pra gente Que são pássaros Beleza? O Aizen aqui Como eu já falei Com vocês Nós caímos aqui Um personagem muito interessante Que é o Soraku Só que ele é de passe É um pouco mais difícil Então eu não vou adentrar Muito nessa parte Temos o Ashizogi Jizu Ou seja Aí um personagem Também Muito bacana E temos um Itio aqui Que é fenomenal Cara Esse tio aqui É muito bom Temos também Aqui um Kira Que veio aí Também num evento E muito interessante Mas falando de dano Galera Temos aqui A Meliel Cavalona E temos aqui Também Galera Cadê ela? A Yoruichi Chocolatinho Vamos lá Não temos Na teoria Galera Sim Um personagem Que tenha Um poder Assim De dano Como vou dizer assim Acumulativo Como o Aizen tem Não na categoria Pássaro Beleza? Na categoria Pássaro Nós temos até Alguns personagens Interessantes Que é comum Uma certa Quantidade De dano Porém Não é da forma Que acontece Com o Aizen Porque o Aizen Aqui Ele vai passar Quase Para ser um Tartaruga Porque Ele vai recuperar 60% De fúria Vai aumentar A velocidade De recuperação Em 60% Isso aí vai ajudar Bastante Na hora de dar o especial Você vai dar o especial Bem mais rápido Vai aumentar o ataque Ele vai gerar Um pouquinho Do ataque Da defesa Antes de atacar Vai aumentar Seu ataque Sua defesa Ou seja Ele tem um grande potencial Diferentemente Do Itigo Que eu não vi Um grande potencial No personagem Eu vi mais um personagem Para poder compor Uma formação qualquer Que você queira testar Uma formação só de Itigo Uma formação só de Tartaruga Mesmo uma formação Só de Tartaruga Fica bem mais ou menos Fica bem mais ou menos Mas daria até para utilizar Só que o Wise Não galera O Wise Na minha opinião É um personagem Assim Pássaro Que daria para ser utilizado Tá Devido a sua habilidade De alta Recuperação de Fúria Não morrer com facilidade Porque ele é alta E as chocolatinhas Morrem com muita facilidade Tá Ele morre com muita facilidade Então fica um pouquinho difícil E os outros aqui Que a gente tem Fenomenal Sendo personagens mais defensivos Mais técnicos Não tão voltados Assim para a parte De dano Massivo Tá vendo Como é realmente Que focado o Wise Então Eu gostei Para você que é um personagem Assim Pássaro De muito dano Mas que tem Uma certa resistência Que vai ter os buffs Para ficar cada vez mais forte Durante a partida O Wise É uma coisa que seja A melhor opção Beleza E vamos testar aqui agora As habilidades dele Na prática Eu quero ver o especial dele Galera Eu me segurei Até agora eu não vi Tá Então eu estou vendo De primeira mão Com vocês aqui Ela subiu um ataquezinho aqui Subiu o ataque Taxa de recuperação Você viu que o ataque Normal dele Já dá Essa marca Vamos ver o especial agora Particularmente eu gostei Olha a recuperação de fúria Talvez esse aqui Não seja tão Dessa forma Assim Porque o ataque Matou 3 Mas ele não é tigre Então Mas galera Eu achei interessante Eu achei interessante O especial dele Achei bonito até Mais bonito Do que o do ítimo Vamos ver aqui Na teoria Ele está muito Mais forte agora Porque já acumulou Bastante marca Vamos ver a skill Vamos ver a skill dele Até agora Vamos ver se ele mostra a skill Agora Não mostrou a skill Galera Vou botar de novo Para ver se ele tiver a skill dele Agora a skill aqui Vamos ver A skill bonita Interessante O forte Tu vê que tudo parece ser muito Na parte do teste Tudo parece ser assim Exorbitante Claro que não funciona dessa forma Isso é apenas um teste Tá Aqui os personagens Não tem resistência Os personagens não tem uma Nemo Para salvar Ou seja Você tem aí Todo um preparo Do outro time também Para receber esse ataque Mas Mesmo assim Eu achei o personagem interessante O que você achou do Aizen E do ítimo Qual você escolheria E por que Deixa um comentário aí Se você escolheria o ítimo Se você escolheu o Aizen Se você gostou do Aizen Comenta aí Beleza Tamo junto E não esquece O like Não se inscreve no canal Para não ter nenhuma novidade E Feliz Natal Para todo mundo Galera Tamo junto E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau